Pode ter sido de fato um mero latrocínio, pode ter sido, mas nós não podemos nos resignar, nos conformar nesse momento tão prematuramente a dizer que se tratou tão somente disso. Por isso é que nós achamos que a participação na Polícia Federal ampliaria a extensão dessa investigação, aprofundaria essa outra hipótese. Por isso nós estamos pedindo a interferência na Polícia Federal. De fato, o coronel Paulo Malhães é no arquivo vivo. A gente perdeu a principal testemunha dos crimes ocorridos na ditadura. É isso que aconteceu. E vamos aceitar calado isso? Vamos aceitar isso como se nada tivesse acontecido? Não, não pode ser. Nós vamos definir aí uma comissão de três a cinco senadores que possam ir ao Rio de Janeiro, acompanhar junto à Polícia Civil do Rio de Janeiro e junto à Polícia Federal os desdobramentos do caso. E pedir, inclusive, o que nós vamos aprovar aqui é também a indicação para que a Polícia Federal acompanhe o caso.